Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique Perrella e depois de um longo período sem vídeos, eu estou de volta, numa configuração um pouco mais diferente, mas sem deixar vocês sem conteúdo. Eu tenho percebido que devido à minha rotina, ultimamente eu não consigo mais gravar e editar vídeos de uma maneira que eu consiga postar um vídeo por dia para vocês. Então eu resolvi mudar a dinâmica do canal e a partir de agora eu vou sempre gravar vários vídeos de uma vez e vou deixar aí disponível para que vocês possam assistir quando der vontade. Até porque o meu canal não é um canal típico de influenciador, eu não estou aqui para trazer um caminhão de perfume árabe para vocês sentirem, avaliarem, até porque eu não tenho patrocínio, não tenho o mínimo interesse em ter esse tipo de patrocínio. E eu pretendo a partir de agora, inclusive, focar mais nos perfumes da minha coleção e apenas algumas coisas selecionadas, de algumas parcerias que eu acho interessantes e que eu acho que valem a pena para o canal. Sem mais delongas, vou trazer hoje para vocês a avaliação de um perfume da Prada, masculino, o Prada L'Homme Intense. Ele foi lançado em 2017 e eu particularmente não sou muito fã da versão tradicional dele, o Prada L'Homme. Eu achei ele um perfume fresco, que poderia ter mais íris, mas para mim beira um perfume mais comum, ainda que tenha seu lado chique. Eu estou evitando dizer a palavra genérico, porque para mim ele é genérico, mas eu sei que tem muita gente que gosta. Comparado com o Prada L'Homme, que eu acho muito bem feito e em uma direção mais limpa, eu sempre achei o Prada L'Homme um perfume meu sem personalidade. Mas é um perfume que caiu no gosto do público e que vende bem até hoje e que tem até um bom contratipo dele. Se vocês pesquisarem no mercado, vocês acham. E eu vou falar dessa versão, que é a Intense, que por algum motivo não caiu muito nos gostos do público ou mesmo a Prada não fez uma boa distribuição, talvez, mas é uma versão bem interessante. Eu acho muito lindo o frasco dessa versão toda em preto, com uma textura meio que de couro atrás do perfume. Ele foi lançado em 2017, ou seja, já vai fazer sete anos que ele está no mercado e você ainda acha ele, só que não acha com preços muito bons. Não é um perfume barato de se encontrar. Ele foi criado pela perfumista que fez boa parte dos perfumes da casa, a Daniela Andriê, que é da Givaldã, eu não sei se ela ainda é da Givaldã, e foi ela que ajudou a definir a assinatura minimalista centrada em íris dos perfumes da Prada. E o L'Homme Intense não é uma exceção. Ele é um perfume que leva notas de íris, âmbar, patchouli, tonka, couro e sândalo. E ele foi feito, como o nome diz, para ser uma versão mais intensa, mais concentrada e sofisticada do Prada L'Homme tradicional. Eu diria que tem notas faltando na pirâmide olfativa deste perfume. Eu sinto que há um toque aromático e cítrico. Provavelmente há um pouco de lavanda ou bergamota com maior ênfase no linalol aqui. E talvez até mesmo um leve toque de neroli. Mas eles não são listados, então são mais especulações a respeito da pirâmide. Mas eu sinto claramente um efeito aromático e cítrico que não se encaixa em nenhum dos elementos olfativos deste perfume. A íris, em relação ao Prada L'Homme tradicional, é mais intensa de fato. E para mim é o que o Prada L'Homme deveria ter. Esta versão aqui, ela não é exatamente atalcada. A íris, ela remete um pouco a esse aspecto mais um pouco atalcado, mas para mim ela vai em uma direção mais terrosa, um pouco mais vegetal, indo mais na direção do material de íris mesmo, da íris natural. E o que eu acho interessante desse perfume é que a Daniela André ela fez uma versão intensa e ao mesmo tempo minimalista. Se você olha para a pirâmide olfativa, você vê âmbar, patchouli, tonka, cor e sândalo, você esperaria um perfume mais potente com um couro mais marcante, um patchouli forte e um âmbar mais defumado, incensado, mas não é o que o perfume entrega. Ele é bem elegante, ele tem esse patchouli que tem um leve toque mais terroso e o âmbar aqui, para mim, ele tem alguma resina fazendo papel de âmbar porque você percebe um toque resinoso um pouco mais clássico, o que para mim combina muito com a estética sóbria da Prada, mas ao mesmo tempo ele é um perfume muito macio. O estilo de couro aqui vai mais em uma direção de um couro mais camurça do que um couro emborrachado e denso. O sândalo acrescenta um toque amadeirado cremoso que arredonda esse perfume e a tonka ela está aqui dando uma leve doçura, um leve aspecto amendoado que aparece mais no final da evolução do perfume e que, obviamente, eu não vou conseguir sentir aqui na fita, mas foi o perfume que eu usei hoje durante o dia, então eu estou trazendo para vocês essas impressões que eu tive dele. Eu diria que ele é um perfume versátil, ainda apesar do nome intenso, talvez ele só não seja versátil em regiões muito quentes do Brasil, mas ele é um perfume fácil de ser usado de maneira geral, muito elegante, mais sóbrio e que combina com a estética do frasco e a ideia de fazer uma versão mais intensa do Prada Loma. Talvez até ele não tenha feito muito sucesso por não ser tão intenso ou as pessoas esperarem talvez uma versão fresca e intensa do tradicional ou que ele não é. E eu vi alguns comentários no Fragrantica falando que ele tem um certo toque de perfume de nicho, que ele não parece perfume comercial, o que de certa maneira se vai pelo estilo mais sofisticado da íris dele e da orquestração das matérias-primas eu tendo a concordar. Faz sentido, o que torna ele um certo achado se você não estiver procurando por um perfume de performance absurda e você estiver querendo algo que entregue versatilidade e elegância. particularmente uma boa aquisição para a minha coleção vou ver se consigo usar ele com mais frequência mas está aí queria trazer essa avaliação para vocês espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo pessoal um grande abraço